5. Jesus Posso fazer um bem incrível a partir de tragédias indescritíveis, mas isso não significa que o orquestro as tragédias. Eu acho essa cena maravilhosa, porque resume o que aconteceu com Jesus quando morreu na cruz, sem culpa e sem pecado. Não era a vontade de Deus que Jesus, seu filho unigênito, fosse morto naquela cruz, mas a partir dessa grande tragédia, todo aquele que nele crê, não mais perece e tem a vida eterna, isso é lindo demais. E assim como Jesus tomou a sua cruz, nós também fazemos isso na nossa vida, mas para tudo o que acontece em nossas vidas, o propósito de Deus é sempre buscando o bem de cada um que ama a Ele. Então meu irmão, minha irmã, Deus tem visto suas dores, seus problemas e Ele está cuidando de você. Então não desista, ok?